Música Este ano o Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica, o CONEP, acontecerá no IFRN. O evento será realizado no mês de dezembro e já está sendo organizado em conjunto com o Instituto Federal de Sergipe. As inscrições dos trabalhos já estão encerradas, mas em breve serão lançadas as datas de inscrição para ouvintes. Fique atento. Mais informações no nosso site, o www.ifrn.edu.br. O campus de educação à distância do IFRN está sempre oferecendo cursos de capacitação que beneficiem o Instituto e a comunidade externa. Na quarta-feira passada teve início o CAPROM, o curso de aperfeiçoamento para professores dos municípios do Rio Grande do Norte. O curso está capacitando professores no ensino transdisciplinar de português, matemática e cidadania e treinando a equipe para trabalhar com o Proitec a partir do próximo ano. O curso é à distância com alguns momentos presenciais. O que embasa esse curso é a preparação dos professores com a filosofia do trabalho que a gente tem do Proitec. Então a gente tem educação linguística, educação matemática e cidadania, que é a filosofia que embasa todo o nosso trabalho dentro do curso do Proitec, para preparar esses professores para nos ajudarem com a tutoria no Proitec. Só lembrando que professores interessados ainda podem se inscrever no CAPROM. Para mais informações é só entrar em contato com a Secretaria do Campus de Educação à Distância do IFRN. O telefone é o 4005-2707. O IFRN Pauta vem exibindo uma série de entrevistas com os autores de livros que foram lançados pela editora do IFRN. E hoje a jornalista Marília Estevam conversa com mais um deles. A nossa entrevista de hoje vai interessar sobretudo a você que é dono de uma empresa, não importa o tamanho. Porque nós vamos falar sobre a prevenção e controle de perdas, que é exatamente o título do livro do professor José Vieira de Figueiredo Júnior, editado aqui pela editora do IFRN, nessa série que nós estamos fazendo com os autores que editaram livros aqui pela nossa instituição. Eu estou aqui com o professor José Vieira. Tudo bom, professor? Tudo bem. O senhor leciona essa disciplina, prevenção e controle de perdas, no curso de segurança, curso técnico de segurança do trabalho, há quanto tempo, professor? O curso técnico, na realidade, foi criado em 1990 e desde esse momento, essa disciplina ficou a meu cargo. Então, há 11, 21 anos. É muito tempo. Ele é fruto, essa necessidade que o senhor teve de sistematizar os seus conhecimentos, é fruto das observações dos alunos, da sala de aula, daquilo que costuma ser as maiores demandas das empresas. Qual foi o foco? Por que o senhor resolveu escrever esse livro? Essa área, prevenção e controle de perdas, ela é uma área ainda pouco focada. Então, os professores dessa disciplina, de qualquer escola técnica, institutos, universidades, eles têm pouco livro, pouco material didático. Então, nesses 20 anos, todo o material que foi dado aos alunos foi sendo condensado e montando esse livro, que vai servir de base a partir de agora, tanto para o instituto como para a universidade, todos os profissionais da área de segurança que envolvem esse tema. Quer dizer, o conteúdo dele, inclusive, abrange instituições públicas, privadas, qualquer pessoa jurídica, seja de direito público ou privado. Tudo. Todos que estejam envolvidos nessa área de controle e prevenção de perda. Prevenção e controle de perda de quê? Perdas físicas, perdas humanas. Então, veja bem, a empresa, muitas vezes, ela se programa para produzir um determinado produto com tempo, homens e equipamento. Ele prevê um lucro para aquilo. Então, nós aí abordamos o quê? O técnico, muitas vezes, um equipamento que ficou quebrado, parado por duas horas, aquilo ali vai influenciar. Porque se a empresa tem uma produção a cumprir, aquele equipamento parado, aquele funcionário que faltou por algum motivo, aquilo ali vai causar um prejuízo. A empresa vai ter que terceirizar, vai ter que contratar horas extras, vai ter que, de alguma maneira, compensar aquela perda que vai ser prejuízo para ela. Ela tem uma produção a cumprir e tem que entregar. E tudo é quantificável? Tudo é quantificável. Fórmulas, existem fórmulas? Muitas fórmulas matemáticas para, principalmente, o empresário saber quanto vai ser o lucro real dele. Muitas dessas coisas que a gente julga pequenas no dia a dia deve funcionar com um verdadeiro ralo, né? O empresário, muitas vezes, ele tem uma sistemática, a empresa dele, vários funcionários produzindo, mas não tem uma maneira sistemática de ser feito aquilo. Então, cada um produz, executa a atividade, mas não tem uma regra geral. E aquilo ali, aí, nós também montamos isso. Então, o empresário, ele deveria, o técnico de segurança, ele vai montar, ele vai observar o trabalho a ser executado e montar um manual de procedimento para que, a partir dali, todos executem da mesma maneira, evitem riscos, vejam acidentes. E esse modelo que o senhor propõe, ele se adequa a empresas dos mais variados setores, seja uma empresa industrial ou comercial? Veja bem, uma execução de um determinado trabalho, todo e qualquer trabalho, ele tem que ser executado da melhor maneira possível. As pessoas podem executar de qualquer jeito e vai chegar a um resultado, mas aquela maneira como foi executado pode causar um acidente. Então, aí, é mostrado como sistematizar, como deixar o trabalho dentro da área de segurança, com uma sequência que possa ser executado sem causar perdas para a empresa. Quais são os pontos críticos, normalmente, de uma empresa? Eu gosto sempre de brincar muito com os alunos que, na sexta tarde e na segunda de manhã, é o maior prejuízo que tem a empresa. Eu trabalhei na empresa Caerne, Companhia de Águas, durante 27 anos, exatamente na área de operação, também manutenção, junto aqui, quando sendo professor. E a gente observa isso, na sexta tarde, na segunda de manhã, é aquele período que tem mais... Faltas, mais faltas, mais propenso a acidentes. Não, e pior do que a falta, às vezes a falta não é nem física, mas é na cabeça. Ele está de corpo presente ali, mas ainda está no fim de semana. Homens e mulheres, quem são os mais produtivos, de uma maneira geral? As mulheres, elas são mais, dizer um termo assim, mais profundas, não no conhecimento, que pode ser nivelado, mas elas são mais... Detalhistas. Detalhistas, pronta a palavra. Detalhistas. Elas, quando se dedicam a alguma coisa, elas entram mesmo de corpo e alma. O homem, ele é mais racional, a mulher é mais coração, então ela se dedica mesmo. O homem, ele é mais generalista, então a mulher, ela... Sempre na área de segurança, nós temos muito técnico de segurança na área feminina. A mulher, ela acaba se prejudicando na hora de ser contratada, quando você faz essa prevenção de controles e perdas que computa lá, né, a probabilidade de engravidar, licenças, né, períodos do mês em que ela tem cólica, que não consegue trabalhar, isso é levado em conta? Muitas empresas ainda, na hora da seleção, apesar de não poder, por legislação, mas ela, indiretamente, ela faz já uma seleção. Então, se você tem vaga, técnico de segurança, eu comento isso em sala de aula, a aluna, ela vai sofrer mais um pouquinho essa rejeição. Se o fato de ter mais funcionárias, mulher, o homem, se isso entra no controle de perdas que a empresa pode ter, é nesse sentido. Certo, é, empresa com mais mulheres, eu tiro para reachuelo, né, aí a Guararapes, muitas mulheres têm muito mais afastamento, o custo é muito maior. Mas isso está já envolvido no custo da empresa. Algum aspecto que o senhor queira ressaltar nesse livro, que o senhor considere importante, a mensagem central que o senhor quis deixar aqui? A observação detalhada do trabalho. Procurar toda atividade que é executada, procurar não ver a atividade como um todo, mas ver ação por ação. Então, toda atividade na empresa, qualquer empresa, toda atividade que for executada, tem que ser analisada passo a passo, em cada passo daquele, verificar o que é que pode acontecer na saúde do trabalhador. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro de entrevistas. Para você que está em casa, aqui temos o livro, a capa dele, Prevenção e Controle de Perdas. Esse livro pode ser adquirido aqui na editora do IFRN, na editora universitária, em outros lugares, em algum outro lugar, professor? Aqui, por enquanto. Muito obrigada. Laura, isso é com você. Veja no próximo bloco todos os detalhes sobre a festa de Halloween do IFRN. A noite vai contar com decoração temática, fantasias e sorteios e prêmios. E ainda, na segunda reportagem da série Dicas de Estágio, tudo o que você quer saber para montar um currículo simples, prático e objetivo. Até já!